Fala estudantes, tudo bom? Aqui é o Adriano, treinador de estudos da Autodidatas Academy e hoje eu comecei aqui, eu até mudei a descrição desse grupo para todos os dias, todos os dias, às 9 horas, eu vou compartilhar um áudio com alguma dica, algum pensamento, alguma filosofia autodidata com vocês e hoje eu vou falar sobre uma coisa bem interessante que ontem um aluno mandou uma mensagem para mim me perguntando uma coisa bem, digamos, filosófica, se você parar para pensar. A pergunta dele, em resumo, era basicamente o seguinte, por que estudar é tão difícil? Por que estudar é tão difícil? Essa é uma ótima pergunta e eu tive sorte porque ano passado eu respondi essa pergunta para mim mesmo, ano passado, quando eu comecei a falar no YouTube sobre o Jordan B. Peterson e aí o David Goggins e o Jock Willick, ou seja, todas essas pessoas que falavam sobre o sofrimento da vida e como que eles venceram as coisas ou se disciplinaram e todo o sucesso e todo o resultado que eles obtiveram vieram como resultado direto desse sofrimento que eles se colocaram. Ou seja, não é algo que o mundo colocou sobre você, por exemplo, aconteceu uma crise e o negócio da família quebrou e a pessoa ficou sem dinheiro e teve que pensar, descobriu uma maneira inovadora de vender e aí faturou muita grana. Não, o negócio é, eu vou me colocar em uma situação difícil, numa entrevista recente, não, em 2009, se eu não me engano, do Eric Thomas, ele fala bastante sobre isso, ele fala que se você não tem o seu próprio rock bottom, o seu próprio fundo do poço, você precisa criar o seu próprio fundo do poço e essa ideia que ele falou, por que estudar é tão difícil, relembra bastante isso, para para pensar uma coisa, por que que você estudante está pensando, ou melhor, por que você estuda todos os dias ou na frequência que você estuda esperando, tendo a expectativa de que em algum momento a sensação que você terá ao estudar será uma sensação tão agradável, tão gostosa do que você sente quando assiste, sei lá, Netflix, uma série, um desenho, um cartoon, um anime ou ler um livro de literatura ou ter aquela conversa interessante com seus colegas de faculdade, ou seja, em algum momento existe assim, uma expectativa do seu cérebro de eu vou pegar esse livro e esse livro vai ser tão interessante quanto eu estou ali jogando conversa fora, batendo papo, ou fazer essa lista de exercícios vai ser tão legal quanto é a hora que o professor conta a piada, ou aquele professor de educação física que não faz nada, a única coisa que faz é fazer você se divertir dentro da hora a aula dele, então existe essa expectativa num monte de estudantes, e inclusive nesse que me fez a pergunta, agora para para pensar o seguinte, o que que é de verdade estudar? Estudar é o que? Então, o seu cérebro, ele é várias coisas, né, e todas as coisas que ele é a gente ainda não descobriu, mas uma das coisas que ele é, é um perceptor de padrões, ou seja, ele pega do mundo, da realidade, coisas que acontecem, e aí ele forma um padrão, um modelo mental, ou seja, você, vamos lá, toda vez que você grita, eu te dou um tapa na mão, toda vez que você gritar, eu te dou um tapa na mão, aí você gritou cem vezes, eu te dei cem vezes um tapa na mão, e aí assim que você gritar, é só eu estiver presente, você não grita, por quê? Porque você não quer receber o tapa na mão, essa ideia de condicionamento é o quê? Porque é o mundo te deu um sinal, você percebe o sinal, e o seu cérebro forma um padrão de que se algo acontecer, o outro algo vai acontecer em seguida, e se esse algo é negativo, eu não quero que aconteça, então eu evito o comportamento XYZ, beleza? Então, é interessante essa, eu vou sempre voltar na pergunta, porra, para a gente não perder o fio da meada, por que estudar é tão difícil? Estudar é tão difícil, porque quando você está construindo esses modelos mentais, se você não sabe o que é modelo mental, é basicamente uma construção do que é um micropedaço do mundo, eu vou explicar de outra maneira, maneira porque ficou meio torcido, né? Isso que eu falei. O modelo mental é um conjunto de coisas que acontecem, como resultado de outras coisas que aconteceram, e que você vê com frequência o bastante para acreditar que aquilo, numa situação normal, vai tender a acontecer novamente. Ou seja, se você atravessa a rua sem olhar o sinal, e você vê notícias de pessoas que atravessaram a rua sem olhar o sinal e se atropelar, e se sua mãe, seu pai, fala para você que a primeira regra para atravessar a rua é olhar para os dois lados, e você tem todos esses inputs, essas entradas de informações do mundo, dizendo para você, cara, não seja trouxa, toda vez que você for atravessar a rua, olha para os dois lados, ok? Assim que você estiver na frente de uma rua para atravessar, você vai lembrar o que? Desse modelo mental, desse conjunto gigantesco de informações que está sendo jogada em você há anos, e aí você lembra daquele modelo, mental model, modelo mental, e você vai lá e fala e faz o comportamento, ah, estou atravessando a rua, deixa eu olhar para os dois lados, você fala no automático, você cria um hábito daquilo. Então, por que estudar é tão difícil? É simples, é simples, eu já estou demorando sete minutos para explicar, mas é simples, você, ao estudar, você vai criar rapidamente um modelo mental que normalmente demoraria anos para ser desenvolvido. Então, o processo mental, o modelo mental de construção do que é uma equação quadrática para ser construído, demorou milhares de anos, mil anos, né? Que a matemática foi criada 3, 4 mil anos atrás. Então, o cara que teve que tirar aquela merda da cabeça, ele teve que ficar sentado, pensado, pensando, pensando, e aí ele criou, chegou na conclusão da fórmula e tudo mais. Maravilha, ele conseguiu aquele micro pedacinho e interpretou aquele micro pedacinho da realidade do mundo. mesmo? Beleza? Mas qual que é o problema? O problema é que você não vai passar a vida inteira aprendendo o que é equação quadrática, porque daqui a pouco tem matriz, daqui a pouco tem trigonometria. Ou seja, coisas que a humanidade demorou milhares de anos para construir, você tem que aprender numa aula, numa semana. Então, esse sofrimento que você vai passar durante esse tempo, ou seja, seu cérebro vai estar a mil tentando construir conceitos, aí você vai ter que fazer exercício, aí você vai ter que revisar, aí a sua memória vai desaparecer, e você vai ter branco, aí você vai ter ansiedade. Isso para um pedaço de conteúdo, sendo que tem outras matérias, sendo que tem outros conteúdos vindo assim que você aprender, entre super aspas aí, aquele conteúdo. Porque a escola confunde aprender com o professor deu a aula. Se o professor deu a aula, o aluno obrigatoriamente tem aprendido, o que não é verdade. Entende? Então é por isso que estudar é tão difícil, porque você vai precisar passar por um sofrimento gigantesco, que normalmente, naturalmente, demoraria anos para ser desenvolvido, e você vai ter que pegar aquilo e mais um monte de outras informações em um curtíssimo espaço de tempo. E aí, num próximo episódio, eu posso falar para você sobre esse quase um banho de água fria, que é esperar que estudar seja interessante, ou seja, seja divertido, ou seja gostoso. Alguém falou para mim um dia, que eu postei isso no Instagram, e falaram que não é assim, que... Ah, eu gosto sim de estudar. E eu pensei, cara, parabéns se você gosta de estudar, porque a maioria das pessoas não gosta de estudar, e se arrumasse um jeito fácil de pegar aquela informação e jogar para a cabeça, e se já está lá pronta para ser usada, que é para isso que serve a informação, ela não queria, não iria querer, né, fica melhor, não iria querer passar pelos anos necessários para aprender, sei lá, psicologia, ou metacognição, ou alguma coisa assim. Então é por isso que estudar é tão difícil. Show de bola? Se você tiver dúvidas, que queira que eu responda aqui no... Eu ainda não pensei num nome para isso aqui, mas vamos chamar de filosofia autodidata. Comenta aí, manda uma mensagem para mim no privado, e amanhã a gente está de volta aqui, 9 horas da manhã. Bom dia de estudos para você, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau.